Alô turma, beleza? E aí, desculpa que eu nem pentei meu cabelo ainda. Tô aqui no corre-corre. Levantei, fui fazer algumas coisas aqui. Eu ia sair pra resolver algumas coisas, sim. Agora mesmo, às 5, 6 horas da manhã. Mas é isso aí. Como eu já venho falando aqui nos meus vídeos, né? A gente tem que fazer tudo pela semana. A hora acorda mais cedo, vai resolver as coisas que tiver de resolver. Ou no final da noite, quando sair do trabalho. Já tá na rua, já tá com o corpo quente, já tá com aquela exausto. Opa, desculpa. Já tá exausto, já. Já acorda, vai resolver as coisas já pra na sua folga. Você ficar só na paz, só descansando. Gente, me deu um refluxo agora. Um negócio, um soluço. Tomando um café na minha canega com minha foto. Meus colegas de trabalho falam assim. As pessoas têm a foto dos artistas, ele tem a foto dele mesmo. Mas eu sou artista, né, gente? Assim, sou ator atormentado. Não, é sério. Sou ator, sou produtor cultural. Mas vamos que vamos, né? Vamos aguardar essa pandemia passar aí, melhorar. Vamos ver as parcerias aí. Vamos esperar que surjam umas parcerias bacanas aí. Pra gente. Pra que a gente possa produzir e evoluir. Artisticamente. E você na sua área. Então, o foco de hoje é isso. Parcerias. É necessário parceria? É bom parceria pra todo mundo? Tem gente que tem condições, tem lá os seus métodos e não precisa de parceria. Né? Outras pessoas, sim, precisam de parceria. Talvez não por muito tempo, talvez não pra sempre. Mas pra começar alguma coisa. Depois, já pode dar prosseguimento sozinho. Até porque tem divergência de pensamentos, de ações, de atos. Um pensa uma coisa, tu pensa outra. Por isso que muita coisa vai pra frente por muito tempo com aquela parceria. Por causa da diferença de pensamentos. Entendeu? E é isso. Agora, pra quem é dono do seu próprio projeto, pra quem é dono de uma empresa, de alguma coisa, sim. É diferente. Porque você é dono. Daí as coisas são diferentes. Vocês vão ouvir, sim. As pessoas vão ouvir as ideias. Vão fazer suas reuniões. Cada um vai falar o que pensa. Como que vê as coisas, né? Cada um vai colocar seu ponto de vista. Por enquanto, entretanto, a pessoa vai, o dono do projeto, né? Do estabelecimento, enfim. Ele vai ali dar a martelada final, né? Ele vai bater o martelo e vai ver. É bom ouvir as pessoas e arriscar também, claro. Ou é sempre a sua ideia, a sua vontade que vai prevalecer. A gente tem que pensar isso e repensar essas questões. É um conjunto, não. Um conjunto, não. Um todo. O dono, ele precisa dos funcionários pra que ele possa ter, continuar tendo a vida que ele tem, né? Ou atingir aquele patamar que ele quer. Então, é isso. É uma parceria. É uma relação, né? É harmônica que tem que se formar. E vamos que vamos. Por aqui é só um vídeo curtinho mesmo pra gente falar um pouco. Não precisa falar muita coisa. É isso aí. Daqui vocês já vão pensar, já vão martelar a casa de vocês. E já deixa aí no comentário aí, se vocês já tiveram uma ideia ou não. Se vocês já tiveram aí o norte ou não. Compartilha esse vídeo aí. Curta, se inscreva no canal, gente. É muito importante que vocês possam se inscrever. E vê aí na descrição o que vocês curtem. Tem os links aí pra minha brochura. Que é um... A brochura é um livro de bolso, né? Que você lê rapidinho. E tá lá no site da Amazon. Mas aqui tem o link. Então, pegue pra você aí. Adquira essa brochura aí. Pra as pés de vida, né? E vamos que vamos. E eu tenho um outro, né? Eu tenho que escrever outro. Então, vou me organizar aqui pra ano que vem, né? Tamo no finalzinho já de dezembro. Ano que vem a gente vai... Tem muitas novidades por aí. Então, vamos que vamos. Fico por aqui, gente. Sucesso pra vocês. Se vocês quiserem maquininha pra cartão, é só clicar aqui no link, né? Do Mercado Pago. Adquira sua maquininha pra cartão e vai ser feliz também. Vendendo essas coisas, hein? Vamos que vamos. Tem um link aqui também do meu Instagram. Da minha loja. Tem do meu e tem o da loja. Né? Que eu tô montando a loja. Lá pra fevereiro nós vamos inaugurar essa loja. Pela fé. E vamos que vamos. E eu que eu tô induzindo a vocês. Eu que eu tô falando pra vocês. Orientando a vocês. Eu que eu tô aqui dialogando com vocês. Pra que a gente possa terminar e começar esse ano maravilhosamente bem. E eu vou terminar esse ano. Eu vou... Não. Eu estou terminando esse ano no azul. Espero que vocês também. É a primeira vez. Depois que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro que eu termino o ano no azul. E vai ser assim pra sempre. Porque eu quero. Então, você consegue o que você quiser. Eu vou terminar e começar sempre. Os meus anos, enquanto eu tiver a vida, no azul. Porque é um propósito meu. É um pacto meu. Impacto meu. Entendeu? Comigo mesmo, primeiramente. Comigo mesmo. Então, eu estou terminando esse ano no azul. Com todas essas ideias. Essas questões que eu venho falando aqui desde novembro do mês passado. Pra cá. Quando começamos aí essa campanha rumo ao sucesso. Em doze meses. Só que. Depois eu vou fazer um resumão de tudo. Tá bom? Mas. Já se inscreva no canal. Pra não perder mais nada. E espero que você também consiga chegar na sua meta. Vamos traçar uma meta pra gente? Vamos? Então, a minha já está traçada. Eu já estou dando início. Já estou dando início. Agora, eu espero que você traça a sua. Não retarde os seus projetos. Não retarde os seus sonhos. Não desista. Não desanime. É complicado. É sim. É. Mas. A gente pode chegar lá. A gente pode conseguir coisas melhores. Sim. A gente pode passar por cima de todos os obstáculos. Nós podemos passar por cima de todos os obstáculos. Sim. Só basta você querer. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.